26 mulheres de várias idades e diversas profissões contam como é nascer e viver em um bairro da periferia de São Paulo. O documentário Mulheres da Cidade Tiradentes fala de dificuldades, sim, porque a vida ali não é fácil, mas concentra seu olhar na força dessas mulheres, que são exemplo de garra e superação. Se ser mulher em uma sociedade machista é difícil, ser mulher na periferia é ainda mais. Tinha que trabalhar, cuidar da criança, cuidar do serviço, né, e ter que cuidar da casa, tudo, tudo nas costas da mulher. Então quer dizer que você é muita carga nas suas costas. Aqui nós temos menos oportunidade de emprego, de trabalho, a maioria são mulheres chefes de família e por conta disso acaba tendo que dar conta com salário menor, né, muitas vezes inferior, subemprego, trabalho informal. Dona Benedita e Ana Rita são duas das 26 personagens do documentário Mulheres da Cidade Tiradentes, que tem o objetivo de mostrar a força das mulheres deste bairro. Quem são essas mulheres que foram empurradas para a borda, né, da cidade? E o que significa ser empurrada para a borda da cidade? Significa se privar de várias coisas. A gente achou muito importante colocar nesse documentário uma visão positiva, sabe? Uma visão que traga esperança e que fortaleça, assim, e que fale das potências e não das carências. Contar essas histórias, eu acho que também fortalece, né, nos fortalece e fortalece também o bairro, né. A cidade Tiradentes fica no extremo leste de São Paulo, a 40 quilômetros do centro. Cerca de 56% da população é negra, mais da metade dos moradores são mulheres, sendo 70% delas chefes de família. Dona Benedita tem 66 anos. Quem a vê com este sorriso no rosto e gargalhada contagiante, não imagina tudo que já teve que superar. A mãe morreu quando ela nasceu. Foi adotada e antes de conseguir emprego em uma escola onde se aposentou, aceitou diversos tipos de trabalho para se manter e criar o filho sozinha. Sempre aquela dificuldade da vida, né, e a gente enfrentando com um sorriso no rosto. Não adianta você ficar com a cara fechada para levar sua vida que fica pior. Ana Rita é separada e criou os quatro filhos sozinha. Terminou o ensino médio depois de adulta. Com quase 30 anos fez faculdade, pós-graduação e hoje ajuda mulheres do bairro a buscarem novos horizontes. Para ela, o documentário pode incentivar muita gente a ser dona da própria história. Ela olha no espelho, mas ela não se vê. Então é interessante quando ela começa a participar, ter conhecimento, ela começa a se transformar e ela começa a se autoafirmar e dizer, não, eu posso, eu quero, eu sou. O vídeo tem 35 minutos e ainda não está finalizado. A produção foi independente e não contou com patrocínio. Agora, a ideia é transformá-lo em um documentário de 50 minutos. Para isso, vai precisar de recursos. Em outubro, os produtores vão lançar uma campanha de financiamento coletivo na internet. É um sonho sim, que sai do papel. Quem quiser saber mais sobre o documentário e tiver interesse em participar da campanha colaborativa, vai encontrar informações em facebook.com.br Companhia Janela do Coletivo.